Saints Row se prepara para ser um remake bem divertido. O trailer da série Mulher Hooky é revelado. Anime de Rick and Morty é anunciado. E Xbox Game Pass de maio terá Jurassic World Evolution 2 e muito mais. Oi, eu sou a Marinetti e esse daqui é o nosso Daily Fix. Mas antes das notícias, se liga só nessa Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura nerd de caixas surpresas para quem gosta de filmes, séries, games, animes e quadrinhos. E todo mês vem um cubo temático diferente com uma camiseta e mais três itens. Gostou? Para receber a Nerd ao Cubo em casa, é só correr lá no site deles e usar o cupom IGN25 para ganhar R$ 25 de desconto na primeira compra. A Marvel Studios revelou ontem o primeiríssimo trailer da nova série Mulher Hooky. Aliás, o seriado ganhou até um subtítulo. A Turney at Law. A Mulher Hooky, também conhecida como Jennifer Walters, é uma advogada especializada em casos jurídicos sobre-humanos. Embora não se saiba muito sobre quem ela representará, foi confirmado que Mark Ruffalo aparecerá como Hulk na série ao lado de Tim Wolf como abominação. Mulher Hooky é uma série descrita como uma comédia que vai receber uma série de personagens da Marvel. Mas a melhor parte desse anúncio, para mim, foram os memes lá no Twitter comparando a personagem com Magalu, com a Fiona do Shrek. Ai, ai, a internet brasileira, né? A estreia está prevista para o dia 17 de agosto, no Disney+. O hype é real. Sense Roll é empolgante, parece ser super divertida, cheia de maluquices e muito humor. A gente assistiu os 50 minutos de jogabilidade e temos novidades. A reinicialização da série do Deep Silver Volition parece confortavelmente familiar, mas novas maneiras de jogar para fazer com que não seja apenas uma recalchutagem do que veio antes. E o jogo promete ser um remake bem-vindo a uma área que jogos urbanos e lúdicos do mundo aberto eram uma ocorrência muito mais comum. Há realmente muita coisa acontecendo em Sense Roll, e tudo isso será totalmente jogável no modo cooperativo a partir do dia 23 de agosto de 2022. Para saber mais detalhes do que nós vimos, é só você acessar a nossa matéria. O link, como sempre, está aqui na descrição. Essa agora é para quem curte um cientista com vários problemas e seu neto. Rick and Morty agora integrará a grade de lista de produções consagradas que receberão animes e spin-offs. Rick and Morty The Anime será dirigido por Takashi Sano e terá a princípio 10 episódios. O anime é descrito como um trabalho original, com novidades não vistas anteriormente. A Telecom Animation Filme será responsável pela produção da série. Outros spin-offs de Rick and Morty já haviam sido anunciados pela Adult Swim anteriormente, como curtas digitais. Mas Rick and Morty The Anime será uma série completa, original, independente. Mas agora uma notícia triste, porque o Rick and Morty The Anime ainda não tem data de estreia definida. A segunda leva de jogos que chegam ao Xbox Game Pass em maio foi revelada pela Microsoft. Você está preparado? Nós já tínhamos as confirmações de Track to Yomi, NHL 22 e Lutz River na primeira metade do mês. Agora jogos como Sniper Elite 5, Vampire Survival, Jurassic World Evolution 2, Pac-Man Museum Plus e mais chegarão nas próximas semanas. Mais games são esperados no serviço em breve, incluindo Assassin's Creed Oranges, o que pode acontecer ainda em junho. Por enquanto, se você quer saber tudo o que está confirmado para maio no Game Pass, é só acessar o nosso site, que o link está aqui na descrição. Mas antes da gente ler os comentários, lembrando que amanhã às 5h30 da tarde no nosso Twitch, Facebook e em YouTube do GN Brasil teremos live de Evil Dead. Show? Agora começando com o Bruno da Silva Lima que disse Pessoal, pensa só. E se a Mari que apresenta o Delifix não for a Mari do nosso mundo, mas a Mari de outro universo? Nesse caso, em universo paralelo, o Delifix não existe. E a Mari desse universo paralelo, com pistola e achou uma maneira de invadir o nosso universo e tomar o lugar da Mari que conhecíamos. Olha, Bruno, quanto menos você souber, é melhor, confia. E por último, o Andinho disse Mari, você se casaria com o Zac Efron agora que ele está a cara do Eduardo Costa? Gente, o amor supera qualquer desarmonização facial. Bom, casaria. E o nosso Fix fica por aqui, não esquece do seu like, muito gostosinho de se inscrever aqui no canal. Eu te vejo amanhã na live e no Delifix. Um beijo e até! Olha o cabelo deslizando, rebando.